Futebol na Vida 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 Mas vamos primeiro passar pelo futebol turco, porque por lá, finalmente a bola parou, né? Agora, depois de bastante tempo, a bola realmente parou por lá pela Turquia e o Renan Silva tem as informações. A gente vai ouvir, então, o boletim do Renan Silva, que traz mais essas informações, inclusive, de uma maneira, não de protesto, mas de conscientização, usando até a estátua do Alex, que tem lá, né? A estátua em homenagem ao grande meio de campo Alex, brasileiro, ídolo do Fenerbahçe, também na praça, por lá, com algo diferente lá. E você vai ouvir agora, então, nos detalhes com o Renan Silva. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que é o último campeonato europeu interrompido em virtude da pandemia do Covid-19. Sim, finalmente, na última quinta-feira, o governo da Turquia decidiu interromper todas as modalidades esportivas por tempo indeterminado, em anúncio feito após reunião com os dirigentes da federação em Istambul. Segundo a imprensa local, a paralisação será de pelo menos um mês. Por enquanto, a Turquia registra cerca de 200 casos e 3 mortes pelo novo coronavírus. Na sexta-feira, torcedores do Fenerbahçe colocaram máscara e luva na estátua do brasileiro Alex, que marcou história no Canário Amarelo de 2004 a 2012, conquistando 3 vezes a Super League, 2 vezes a Supercopa e 1 vez a Copa da Turquia, um ídolo por lá, um rei. Na segunda-feira, Fatih Terim, treinador do Galatasaray de 66 anos, infelizmente testou positivo para o coronavírus. Lembrando que ele é um ídolo da torcida, e já comandou o leão na conquista de 8 edições da Super League e da maior glória da história do clube, que foi a Copa da UEFA de 2000, sobre o Arsenal. Com o excelente goleiro brasileiro Tafarel, defendendo as cobranças de Tavor Suker, artilheiro da Copa de 98, e do francês Patrick Vieira. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, em virtude dessa situação toda, não darei passeio em lugar nenhum. Vou manter a quarentena, que é o melhor que todos nós podemos fazer neste momento. Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá aí o nosso querido amigo Renan Silva, trazendo as informações do futebol da Turquia. Ô Ícaro, vou fazer uma pergunta pra você sobre o seguinte. Você achou legal colocarem a máscara e as luvas nas mãos do Alex, na estátua do Alex? Achei interessante, Gabriel, pelo fato de você fazer uma campanha, né? Fazer essa campanha de conscientização, de ter o cuidado com a mão, né? Com a mão você pode se contaminar, a máscara. Acho interessante, nada melhor do que um grande ídolo do clube pra fazer essa propaganda em prol da saúde de milhões de turcos, né? Fãs do Fernebatiê. Porque ia com 200 casos, e infelizmente um dos casos sendo justamente com o técnico do Galatasaray, uma pessoa importante dentro do clube, pela história que ele tem, como o próprio Renan citou, é o cara que conseguiu o maior título da história do futebol turco, que é a conquista da Copa UEFA em 2000, né? Quando o Galatasaray vence o Arsenal, né? Com o Tafarel brilhando. E vamos ver, né? Se agora, depois desses 200 casos, tendo afetado principalmente um dos maiores técnicos da história do futebol turco, realmente para o campeonato, e o pessoal se conscientiza ainda mais de ficar em casa nesse momento tão difícil que o mundo tá passando ultimamente. É isso aí. Tem que ter essa conscientização mesmo. E no caso de nós, brasileiros, principalmente, ouvir as autoridades, exceto o nosso presidente, né, Icaro? É, o nosso presidente tá muito equivocado nesse aspecto, né? Hoje em dia, eu tô estudando essa área da saúde. A gente sabe que é uma gripe, né? Mas não é só uma gripezinha, não é um resfriado. É uma doença que afeta o sistema respiratório agudo, né? Então é complicado, é difícil. A gente sabe que não teremos UTIs pra todo mundo, nem respiratórios. Então, a melhor coisa pra fazer é ficar em casa. Procure vídeos no YouTube. Se você não tem o YouTube, tenta ler um livro. Tenta se distrair de uma outra maneira. Às vezes também não ficar tão bitolado olhando o WhatsApp e vendo só sobre... ...19, senão a pessoa entra também em paranoia. Mas todo cuidado é pouco, principalmente com a sua saúde, né? Porque emprego você pode recuperar, bens você pode recuperar, mas a sua vida, ela é primordial. É isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez. Vamos agora de encontro à França. Vamos agora falar sobre o futebol francês. Vamos com o Márcio Reis, ele que também traz todas as novidades. O Márcio Reis que é a figurinha carimbada aqui todas as semanas em dois campeonatos diferentes, hein? O cara tá trabalhando dobrado. Enfim, mas trabalhando de casa. Não esqueçamos disso também. Então vamos com o Márcio Reis agora, ele que traz tudo o que você precisa saber sobre o futebol francês e você ouve agora aqui na Poliesportiva. Bom dia, meus amigos. Em França, o caos se instale. E a situação na França não é boa. Quem acompanhou o boletim na semana passada tinha informação de que a França era o sétimo país com o maior número de infectados pelo Covid-19. Mas nos últimos dias passou a ser o terceiro país da Europa com mais casos do novo coronavírus, atrás apenas de Espanha e Itália. E os números são assustadores. Contendo mais de 16 mil contaminados e aproximadamente 700 mortos. As duas cidades de calamidade devido ao vírus são Noulouse, ao norte da França, e a capital Paris. Para conter de forma drástica e fazer com que as pessoas cumpram o confinamento, o governo decidiu multar aqueles que saírem às ruas sem permissões concedidas. Inicialmente, o valor seria de 135 euros, equivalente a 750 reais. Mas, caso a pessoa não pague e continue reincindindo a determinação, a multa pode chegar ao equivalente a 20 mil reais. E no começo da semana, três médicos vieram a óbito devido ao Covid-19. Agora falando de futebol, saiu nessa última terça-feira, dia 24, um dossiê especial intitulado Salário das Estrelas, onde revela o salário dos jogadores que atuam no futebol francês. E adivinha quem encabeça essa lista? Ele mesmo, o adulto Ney, estando muito acima da gera francesa Mbappé, segundo o mais bem pago, com 21,2 milhões, e do maior artilheiro da história do clube parisiense, Uruguai Cavani, com 18,4 milhões de euros. Segundo a publicação, Neymar irá receber 48,9 milhões de euros de salário bruto e premiações contratuais. Neste ranking econômico dos jogadores da Ligue 1, a primeira divisão do campeonato francês figuram 15 jogadores do PSG entre os 20 mais bem pagos. Só para finalizar, Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo, ficando atrás somente do português Cristiano Ronaldo da Juventus de Turim da Itália, tendo ganho de 118 milhões de euros, e o argentino Lionel Messi do Barcelona, com ganhos de 131 milhões de euros, sendo o jogador mais bem pago do planeta. Bom, por enquanto é isso, eu sou o Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Polesportiva. Aqui, o Futebol Corre, com mais emoção. Está aí o nosso amigo Márcio Reis, falando sobre esses casos que temos lá na França. Lembrando que a França passou de sétimo país mais afetado pelo coronavírus e passou para terceiro, com mais de 16 mil casos e 700 mortos. Isso daí é ainda não atualizado. A gente ainda tem, já nessa quinta-feira, já atualização. Depois eu vou até ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Mas o fato é que as cidades de Toulouse e Paris são as mais afetadas pelo coronavírus. E tem esse esquema da multa aí, de 135 euros, pode chegar até em torno de 20 mil reais. Uma multinha salgada para quem insistir em ficar passeando pela rua na França. E aproveitaram também para falar sobre o salário dos jogadores e o Neymar encabeça essa lista e é o terceiro jogador mais bem pago do mundo, o Ícaro Dias. Está merecendo tudo isso, Neymar? É, essa multa que o governo francês coloca é uma multa salgada, mas é uma multa necessária, né, Gabriel? Nesse momento de crise, recentemente, algumas igrejas protestantes abriram em Paris e isso parece que foi o grande epicentro desse número de casos recentemente na França. Então, isso acabou aumentando, né, o número de pessoas infectadas com o Sarkov 2, né, que é a bactéria do coronavírus. Mas, falando sobre a parte do futebol, me assusta muito uma liga que nem a Ligue 1 deixar o Paris Saint-Germain ter um, esse predomínio tão grande de ter 15 dos 20 salários mais nem pagos da Liga. É um absurdo. Não existe um fair play financeiro em relação a isso na França, em relação a condições salariais. Não é à toa que os shakes vão gastando muito. O shake, no caso, o dono do PSG, gasta milhões em cima do clube. e a gente até estava comentando sobre, a gente vai falar mais ainda no campeonato alemão sobre essa da lei do 50 mais 1, a gente não tem isso na França, então qualquer um pode comprar o time que quiser na França e injetar a quantidade de dinheiro que quiser, então existe essa disparidade muito grande do PSG para os outros times. É uma disparidade gigantesca, como você mesmo diz, Gabriel, porque não tem como, você concorrer contra um PSG. O Mônaco conseguiu ganhar um título recentemente quando tinha o Mbappé, tinha uma equipe interessante, daí o PSG foi lá e compra o Mbappé, então você começa a contar uma equipe, depois quem tem mais dinheiro vai lá e compra o teu principal jogador, enfim, é complicado. E sobre a lista dos salários que o Márcio colocou, não tem como o Neymar chegar onde a ganhar mesmo tanto que o Messi e o Ronaldo, porque se não são dois caras fora da curva, um é uma máquina, o Robozão a vez se enjaulada e o outro é o ET. E o Neymar não vai nesse século que ele vai conseguir se igualar aos dois em número de títulos, em número de gols, em número de representatividade no meio do futebol. Então está bem pago esses 48 milhões por ano. Então deixa o Neymar por ali e claro, vão encabeçando a lista esses dois que podemos dizer que na atualidade são os maiores craques que nós temos jogando pelo mundo. E a gente vai agora pegar o nosso avião da poliesportiva mais uma vez, mudando de assunto agora. Vamos agora falar sobre futebol espanhol. Lauren Berger, ela que todas as semanas está por aqui, a nossa única mulher sobrevivente em meio a tanto macho por aqui fazendo boletim, a Lauren Berger continuando conosco e ela vai trazendo as informações do que aconteceu nessa última semana sobre o campeonato espanhol, sobre tudo que está rolando por lá e a crise está feia lá na Espanha. O negócio do coronavírus lá tem atingido muito, de uma maneira muito forte a população e a gente vai ouvir agora o que a Lauren traz para a gente neste resumo, tá bom? Então vamos lá, vamos com a Lauren Berger. Olá, Chico Vitica, as mais lindas desse mundo. O campeonato espanhol segue paralisado pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. No início, a La Liga havia parado por duas semanas. Porém, nos últimos dias, a Real Federação Espanhola de Futebol suspendeu todas as competições dessa vez por tempo indeterminado. A Espanha segue sendo um dos países mais afetados pelo coronavírus. O país ultrapassou o número de mortos na China, inclusive. Já são 3.484 óbitos e outros 47.610 contaminados. Entre as mortes, está o ex-presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz. Conforme falamos na última semana, ele estava contaminado e morreu aos 76 anos. Sanz estava internado na UTI em estado grave e não resistiu à pandemia. Além de pertencer ao grupo de risco, era diabético, tinha problemas rinais e circulatórios. A rede de doações para hospitais e centros de pesquisas de combate ao coronavírus segue com tudo. Dessa vez, Messe doou 1 milhão de euros a dois hospitais. 500 mil foram destinados a um hospital de Barcelona e outros 500 a um de um Rosário, cidade argentina onde o craque nasceu. No mercado da bola, os times aproveitam a paralisação para buscar nomes para reforçar seus clubes na próxima temporada. Um dos mais movimentados é o Barcelona. O time está totalmente disposto a fechar com o Altaro Martinez, artilheiro da Inter de Milão nesta temporada. E buscando abater os 111 milhões pedidos pelos italianos, os espanhóis estão dispostos a oferecer cinco jogadores em troca. Os atletas são Arthur, Giacomo Arto Dibo, Arthur Vital, Carlos Alenha e Nelson Semedo. E falando em Semedo, é um nome que agrada bastante a equipe de Milão que segue na busca de um lateral, sendo Semedo um dos principais alvos dos italianos para a próxima temporada. Então aí pode ajudar bastante na chegada de Lautaro ao Barça. E outro que pode deixar a equipe catalã é nada mais nada menos que Griezmann. O atacante francês não conseguiu convencer muito os balgranas e pode ser negociado encerrando a sua primeira e única temporada no Barça. Os espanhóis esperam conseguir vender por mais de 110 milhões de euros ou fechar com um empréstimo com passe fixo assim como fizeram com Felipe Coutinho. Enquanto isso, o rival do Barcelona no Real Madrid também sonha alto. Os merengues querem fechar com a sensação do Borussia Dortmund o Haaland. Então o time vai atrás de um novo centroavante já que Benzema e Jovic não estão tendo um desempenho tão bom assim como o esperado. Porém não deve ser nada fácil a contratação. Além de uma alta concorrência a multa do jogador do Dortmund é de 75 milhões de euros e chega aí a 409 milhões de reais. E era isso por hoje de Kitos. Lembre-se sempre de evitar sair de casa e lavar bem as mãos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na V e Polesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós muchachos! Muito bem! Essa foi Lauren Berger com o Boletim Espanhol falando sobre a Espanha que está sendo assolada por conta do coronavírus e já tem um número maior de mortos do que a China inclusive falecendo o ex-presidente do Real Madrid o Lorenzo Sanz uma grande perda para o futebol uma grande perda para os merengues ele que tinha 76 anos e também já passava além de estar no grupo de risco pela idade também tinha outros problemas de saúde. E o mais interessante falar sobre o mercado da bola em que Lautaro Martínez pode chegar para o Barcelona envolvendo a troca de cinco jogadores entre eles jogadores pesados aqui o Semedo o Vidal o Arthur são nomes grandes que podem virar moeda de troca para trazer o Lautaro Martínez com a negociação com a Inter de Milão e Ícaro Dias. Gabriel sobre essa parte do campeonato espanhol muito triste o aparecimento do Lorenzo Sanz que conseguiu um tricampeonato da Champions League nos anos 90 como dirigente do Real o Real que agora já vinha com esse processo mas está acelerando para aceder o Santiago Bernabeu para ajudar a guardar alguns materiais de saneamento básico em relação ao combate ao Covid-19 então o Real Madrid pensando nesse ponto de razão social por outro lado também no âmbito esportivo busca a contratação do Haaland se fosse o Real Madrid já ia comprar agora porque é um cara que tem um potencial muito interessante por ser jovem e vai valorizar ainda mais vai valorizar ainda mais o Dortmund pagou 20 já está podendo lucrar 80 então olha o quanto que o Borussia Dortmund não está faturando com essa negociação quatro vezes mais do que o valor investido pela joia norueguesa e pelo lado da Cataluña o Barça deseja o Lautaro só que por outro lado a Inter já deixou uma proposta bem assalgada porque a Internacional de Milão não vai querer perder o Lautaro Martins assim de graça e pelo que eu estava olhando em alguns tabloides italianos é Arthur o Arthur meio campista da seleção brasileira Felipe Coutinho e Semedo eu acho que por essa porque eles querem a Inter quer trazer o Coutinho de volta eu acho que esse pacote se Barcelona for topar o Barcelona não é louco eu acho que é muita loucura é muita loucura você dar três jogadores de muito valor o Arthur que tem um potencial gigante o Felipe Coutinho e o Vidal é isso? é o Semedo e o Semedo que também na lateral direita do Barcelona tem só ele e o Sérgio Roberto que na verdade o Sérgio Roberto não é lateral direita ele sempre foi jogador de frente ele sempre jogou mais pela meia e por outro lado também o Barcelona nos últimos anos depois que perdeu o Neymar contratou muito mal porque o Coutinho não virou em La Macia o Griezmann não está virando o Dembélé também não está virando inclusive sobre o Griezmann eu não vejo mercado para ele na Europa sinceramente porque se um time que o Griezmann vai modificar o estilo daquela equipe jogar não sei talvez se o Paolo de bala saísse daí o Ventos o Griezmann poderia ser esse jogador mas eu acho difícil os biancolheiros se livrarem do de bala para aí sim abrir um espaço com o Griezmann e para o Atlético de Madrid ele não tem clima para voltar é isso que eu ia falar porque se ele tivesse ficado quietinho lá no Atlético de Madrid estaria tudo bem com ele mas fazer o que infelizmente nem tudo ocorre como a torcida principalmente que iria na época enfim vamos agora fazer o seguinte vamos agora rapidamente passar com o nosso avião da Poliesportiva sobre os ares da Alemanha Alemanha que também está vivendo um período muito complicado com relação ao Covid-19 e o Guilherme Ribeiro vai trazer as informações inclusive de mercado da bola também para a gente ficar mais bem informado ainda durante essa semana então vamos com o Guilherme Ribeiro nosso querido 7x1 Salve seus 7x1 tudo bem com vocês? comigo ainda não pois com 35 mil casos 190 mortes do coronavírus na Alemanha a vida ficou difícil assim com os pedidos de Angela Merkel temos uma nova data para ter jogos na Alemanha 30 de abril mas teremos bola rolando até porque RB Leipzig Wolfsburg e Hoffenheim decidiram que voltarão a treinar na próxima semana tem time que treina e tem time que doa o Borussia Mönchengladbach e o Borussia Dortmund falaram essa semana que todos seus funcionários darão boa parte dos salários para a entidade de saúde assim como vários jogadores da seleção alemã destaque para Goretzka Ginter e Timo Werner que deram um grande montante o Hoffenheim abriu um fundo para receber doações que darão direito aos hospitais alemãs e falando em no Hoffenheim vamos falar de Jack Mar Hope e da lei do 50 mais 1 Jack Mar é dono do clube e também é dono da SAP e também é dono da Prezero patrocinador e dono dos namearts do estádio da equipe certa vez alguém já deve ter te falado que não há dono de clubes na Alemanha e isso é verdade mas há uma brecha na lei que se você investir na equipe por mais de 20 anos você tem direito a comprar mais de 51% das ações até porque grande parte cerca de 99% das equipes na Alemanha são clubes e empresas e tem as ações na bolsa por exemplo então é mais fácil de comprar ações e ter tudo isso essa lei na Alemanha acontece que é para nenhum bilionário chegar do nada e comprar a equipe e começar a desvirtuar o campeonato é para você tirar um laço com a equipe e depois se tiver afim comprá-la mais ou menos o que acontece com o Jack Mar que desde 99 tem as ações do Hoffenheim investe no clube e agora depois de 20 anos decidiu fazer e comprar mais de 51% das ações e você deve pensar nossa ideia é o único dono de equipe na Alemanha não a Volkswagen tem mais de 51% do Wolfsburg e a empresa Bayer de medicamentos tem mais de 51% das ações do Bayer Leverkusen você pensa ah, então isso acontece com o RB Leipzig não a Red Bull tem uma porcentagem das ações sim do clube no entanto como a equipe não tem nem 20 anos não tem 100% ou mais de 51% das ações os outros acionistas são diretores da própria empresa ou gerentes e presidentes da América do Sul por exemplo aí fica mais fácil né mas assim mesmo assim quando chegar aos 20 anos a empresa em si pode comprar assim como as outras duas fizeram no Bayer e no Borussia Dortmund é mais difícil dessa lei acontecer pois com vários acionistas por exemplo a Audi mesmo chegar aos 20 anos é mais difícil de chegar lá e comprar o resto das ações até porque se alguém quer comprar alguém precisa vender e isso é mais difícil de acontecer nas equipes grandes como o Bayer Borussia Dortmund em Chaco 04 e essa foi a explicação da lei do 50 mais um alemã tão discutida e tão polêmica e essas foram as informações do futebol alemão futebol no Bayer e poliesportiva o Götze 19 aqui é com muito mais emoção ele quer porque quer emplacar essa história de Götze 19 meu amigo Ícaro Dias e ele explicando bastante sobre essa lei do 50 mais um ajudando também a gente a entender como isso funciona depois de 20 anos quando se cria um vínculo aí sim o investidor pode adquirir esse 51% das ações do clube eu concordo com as equipes que o Guilherme falou de você ter essa lei de responsabilidade dos 50 por 1 viver 20 anos dentro do clube comprar as ações ter esse trabalho de você fidelizar de você ter essa parceria com a equipe isso é muito bacana isso cria uma fidelidade interessante e por isso que o futebol na Alemanha é o futebol mais organizado no mundo na minha opinião porque você consegue ter uma liga forte com todo mundo forte aí vai do seu poder e o investimento se você quer realmente investir e gastar milhões em comprando jogadores que nem acaba fazendo o Bayern de Munique ou se você quer trabalhar e fazer o trabalho de uma empresa normal que é tentar produzir jogadores e reverter esse lucro e no caso do início do boletim do Guilherme eu nem quero citar esses times que estão voltando a querer treinar na Alemanha mas é absurdo é absurdo você com um surto gigantesco a sua primeira ministra Angela Merkel confirmado com o Covid-19 você querer voltar ao futebol na Alemanha não tem cabimento não e querer já colocar já pro dia 30 de abril que tá aí tá batendo na porta já né é tem um mês então sabe é um erro do governo alemão do governo alemão não mas de alguns dirigentes da Alemanha mas fazer o que e sobre o Guilherme 19 né ele quer pegar o Guilherme porque o Guilherme foi o cara que deu título pra Alemanha nesse 7 a 1 é um fanfarrão viu é um fanfarrão e a gente deixa deixa ele com essa com essa alcunha também vamos deixar ele ele ser feliz e a gente vai fazer o seguinte agora vamos para um breve intervalo no nosso programa já já a gente volta com muito mais emoção você que está no Spotify lembrando só vai ouvir a nossa vinhetinha e já volta se você está ouvindo pelo futebolnaveia.com.br ou pela radiopolisportiva.com.br vai ter então um breve intervalo e já já a gente volta com muito mais emoção você está ouvindo futebolnaveia estamos de volta para o nosso segundo bloco do futebolnaveia aqui na poliesportiva vamos pegar o nosso avião da poli e vamos continuar sobrevoando pela região da Europa vamos agora falar com o Edson Guimarães que fala sobre o futebol portuguesa lá em Portugal também a situação está braba lá então vamos ouvir o que tem a dizer o Edson Guimarães falando sobre esse resumo de tudo que aconteceu nessa última semana e se existe alguma prospecção de volta do futebol lá na terra dos gajos tá bom então vamos lá vamos com o Edson Guimarães chega mais muito que bem mais um boletim lusitano na área em clima de tristeza isso porque o mundo continua em estado de alerta pelo novo coronavírus e em Portugal a coisa não é diferente de acordo com os dados desta quarta-feira dia 25 os lusitanos registram 2.295 casos positivos ao covid-19 ou seja um aumento de 630 casos em relação ao dia anterior com uma subida de 26,7% o boletim geral da saúde portuguesa confirma 43 mortes 10 a mais que na terça-feira e o número de recuperados mantém-se em 22 outro número registrado é o de pessoas internadas em hospitais que chega a 276 sendo 61 em cuidados intensivos além disso mais de 1.500 pessoas ainda aguardam resultados de exames para saberem se estão ou não com o vírus das mortes registradas em Portugal nenhuma pessoa tinha idade abaixo dos 50 anos sendo 30 homens e 13 mulheres desse modo o futebol português segue sem data para retorno na última segunda-feira em reunião organizada pela comissão permanente de calendários ficou acordado juntamente dos médicos de alguns clubes portugueses dentre eles Benfica, Porto e Sporting que a atual situação não permite que coloquem uma data para o retorno desportivo seguindo essa linha o Benfica em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Universidade de Lisboa anunciou a doação de 1 milhão de euros para aquisição de equipamentos médicos da SNS Serviço Nacional de Saúde ainda nas águias o atacante suíço Seferovic participou de uma ação de sua seleção para também ajudar na compra de equipamentos da área de saúde em seu país agora dando um giro no mercado de transferências o jornal catalão Muro Desportivo publicou que o Barcelona não tem interesse no lateral esquerdo brasileiro Alex Teles do Porto desmentindo assim a informação que circulava na Europa na última terça-feira já no Benfica três jogadores despertam o interesse do Real Madrid segundo a publicação do jornal espanhol Defensa Central São eles Rubem Dias Ferro e Florentino Caso a informação seja verdadeira e o clube da capital espanhola contrate os atletas benfiquistas teria que desembolsar 320 milhões de euros No Sporting duas velhas caras podem pintar em Alvalade na próxima temporada tratam-se do Argelino Slimani e do Luso Adrien Silva emprestados pelo Leicester ao Mônaco Vale lembrar que os Leões negociaram os dois jogadores juntamente com os ingleses atualmente detentores dos direitos econômicos dos atletas Essas foram as informações do Futebol Português Eu sou Edson Guimarães para o Futebol Naveia e Polesportiva Aqui o Futebol Corre com Mais Emoção É isso aí Mais uma vez o Edson Guimarães nos informando sobre o Futebol Português Legal essa iniciativa de jogadores de dirigentes dos clubes em ajudar também esse pessoal contra esse vírus complicado A gente está passando por maus bocados nesses últimos dias em quarentena a gente guardando se guardando resguardando-se em casa e o pessoal lá agindo dessa forma para tentar ajudar os hospitais tentando ajudar o combate a esse vírus o Covid-19 Icaro Dias É, os números em Portugal são gigantescos né Gabriel em um dia você ter um aumento de 30% é algo assustador ainda estava vendo nesses dias eu não lembro qual foi a emissora mostrando o pessoal nas praias em Portugal andando pela cidade por isso que acaba tendo esse aumento do Covid-19 lá na nossa amada Portugal e o Benfica ajudando no combate com o Covid-19 né disponibilizando um milhão de euros é algo importante bela ação das águias Seferovic também né o atacante do Benfica ajudando o pessoal lá na Suíça também bem legal isso aí Sim os jogadores também tendo esse lado humano assim como tem artistas aqui no Brasil jogadores de basquete de futebol americano também ajudando nas suas comunidades lá nos Estados Unidos então é importante sempre você ter pessoas que tenham esse intuito de ajudar as comunidades A gente já falou até do Messi também né que doou tanto lá para a Espanha quanto para a Argentina né para esse fundo né para ajudar no combate isso é bem legal né os jogadores esportistas pelo mundo afora também ajudando nessa questão É então é muito importante né é bem legal esse tipo de ação né Ica Exatamente agora pegando mais sobre a parte da bola né Portugal que talvez não tenha o encerramento da Liga 11 o Real segundo a especulação que é o Rubem Dias o Ferreira e o Florentino eu não acredito que ele vai pagar 320 milhões de euros nesse pacotão agora talvez venha um ou outro dependendo conforme for a situação e o que o Zidane achar necessário agora os cavalos de Troia né que foram lá para o Leicester né o Adrian Silva o Slimane voltando para o Sporting é uma boa né porque você eles estavam em alta no Sporting voltou foram para a Inglaterra não conseguiram jogar nada e agora acabou voltando por um preço mais em conta lá para o para os Leões né Gabriel é verdade meu amigo e agora a gente vai fazer o seguinte já falado sobre o futebol português vamos pegar o nosso avião da Polio Esportiva e vamos agora falar com o Kaique Ribeiro sobre o Campeonato Italiano o Campeonato Italiano também está parado muitos jogadores contraíram o Coronavírus né dentre eles o o de Bala e diversos outros jogadores e inspira muitos cuidados ainda mais já tem time querendo voltar né a gente tem acompanhado essas notícias e o Kaique Ribeiro vem trazer uma atualização do que aconteceu nessa última semana no futebol italiano e você ouve agora aqui na Polio Esportiva fala ragazzi ragazzi tudo bem espero que esteja tudo bem né aí que nesta quarentena todos temos que nos proteger contra o coronavírus falando sobre o covid-19 tem sido o principal assunto da Itália mesmo no futebol já que o país segue em quarentena total pela terceira semana seguida ao todo a Itália já registrou em torno de 7 mil mortes causadas pela doença sendo com sobras o país com mais óbitos registrados em razão do vírus além disso mais de 57 mil casos do novo coronavírus foram registrados em solo italiano incluindo novos casos em atletas e dirigentes principalmente vários médicos infectologistas investigam a possibilidade da partida entre Atalanta e Valência pela UEFA Champions League ser o motor do aumento dos casos no país na vitória dos italianos sobre os espanhóis por 4 a 1 mais de 45 mil pessoas se deslocaram de Bérgamo rumo a Milão local onde já foi realizada a partida e que teve grande festa na Erazoi hoje Bérgamo é a cidade mais afetada do país pelo coronavírus onde já enfrentam problemas até para enterrarem o corpo das vítimas o prefeito da cidade classificou a partida como bomba biológica além disso o goleiro da Atalanta Sportiello foi diagnosticado com o Covid-19 além do goleiro outros atletas contraíram o vírus Paulo Dybala da Juventus e sua namorada e o ex-jogador e o dirigente do Milan Paulo Maldini junto com seu filho Daniel Maldini atacante dos costaneiros foram também diagnosticados com o Covid-19 usa agora o áudio gravado pelo ex-joguero Paulo Maldini sobre sua situação Buongiorno a todos con este vídeo volevo ringraziar a todas as pessoas que que hão feito através através dos social através dos mensagens o amor e também a preocupação para as condições de saúde da minha e do meu filho nós estamos bem devemos poderes debellar este virus no arco de uma semana comunque graças por o seu afeto que realmente não manca mai eu volevo pero ringraziar todos que doutores enfermeiros operadores sanitários protezione civile força e ordem que estão afrontando esta emergência com o máximo da profissionalidade e com um coragem enorme ancora una volta ci fate sentir orgogliosi de essere italiani grazie ancora e mesmo com essa situação clubes como Lazo e Napoli anunciaram retorno de suas atividades decisão logo revogada devido a muitas críticas para falar um pouco de janela de transferências dois nomes interessaram para o ataque da Juventus Gabriel Jesus do Manchester City e Mauro Icardi do PSG mais emprestado pela Internacional entraram na mira dos Bianconeri já a Internacional prepara uma investida por ser medo do Barcelona enquanto o Milan deseja fiquir do Betts essas foram as informações do Cautio com Kaique Ribeiro futebol naveio poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção Arrivederci meu querido Kaique Ribeiro ele falando sobre essa questão forte que temos ainda lá na Itália alguns times que quiseram voltar mas já foi revogado já tiveram que parar de novo os trabalhos e tranquilizando também a torcida do Milan que gosta muito tem como ídolo Maldini e seu filho agradecendo também o apoio dos profissionais muito bom poder ouvir o Paulo Maldini dando essa tranquilizada na galera né Icaro dando uma tranquilizada na galera eu agradeço como o Bolsonaro que sou e não escondo tipo o Maldini quando eu fiquei sabendo foi algo que me preocupou bastante por ser um dos símbolos do futebol italiano ele que no seu áudio agradece o corpo de enfermagem as pessoas que trabalham na área da saúde por estarem se dedicando pelo empenho que ele sente orgulho ainda mais orgulho de ser italiano devido à união que está ocorrendo no país e por causa dessa epidemia o boom dessa bomba biológica como disse o prefeito de Bergamo sendo no jogo inter-Atalanta e Valência é bem provável né porque muitos torcedores da Atalanta foram até saindo de Bergamo até Milão para acompanhar um feito histórico da equipe então isso pode ter ajudado na propagação do Covid-19 Itália que vive um clima um lockout né ninguém entra ninguém sai para tentar conter esse esse problema esse caos generalizado que existe na terra da bota e falando sobre o futebol Gabriel lamentava a atitude de Inásio e Nápoles em querer voltar aos treinamentos isso é uma atitude absurda você sabendo que tem gente morrendo a rodo conforme diz as expressões no mundo da bola no cotidiano devido ao Covid e essas duas equipes querendo voltar e a parte do Icardi na Juventus eu não acredito porque os próprios dirigentes da Internacional de Milão falam que não vão negociar o Icardi com nenhuma equipe italiana então vamos seguir no aguardo para ver se vai acontecer ainda alguma coisa com relação ao mercado da bola e também sobre tudo isso que está acontecendo lá na Itália tem começado a diminuir um pouquinho pelo menos os casos de morte mas é muito triste a gente ver que diversas pessoas têm falecido por dia por conta desse problema tão intenso lá na terra da bota mas enfim vamos agora mudar de ares novamente vamos pegar o nosso avião da poliesportiva a gente vai agora falar sobre Inglaterra vamos agora com o futebol inglês o Alan Martins é ele que também tem sido nosso parceiro como repórter agora trazendo os boletins nesta semana faz um resumo também de tudo que aconteceu por lá a gente vai ouvir agora com você agora o Alan Martins com Premier League Fala galera ligado no futebol na V na rádio poliesportiva tudo beleza? pela Premier League o futebol continua parado devido ao assunto do coronavírus dessa maneira como informado no último boletim na última quinta-feira dia 19 houve uma importante reunião entre os representantes da liga e os clubes nesta reunião ficou decidida a extensão do prazo de paralisação do campeonato que era até 4 de abril para o dia 30 do mesmo mês fato é que ainda tudo é muito incerto devido a crescente do vírus no país no entanto jornais ingleses apontam que os organizadores já pensam em uma data para o retorno do campeonato essa data seria o dia 1º de junho com o término no início de julho vale destacar que como em todo o país que também está de quarentena nenhum dos clubes da elite do campeonato inglês tem as suas atividades normalizadas muito pelo contrário sem jogos e atividades os clubes procuram alternativas para conseguirem arcar com os salários de funcionários e jogadores fato que também tem sido bastante discutido pelos dirigentes dos clubes e que certamente estará em pauta na próxima reunião dos representantes da competição que acontecerá no dia 3 de abril Encerrando o noticiário do futebol da terra da rainha no início dessa semana oito clubes do top 10 da liga enviaram cartas ao CASE que é a corte arbitral do esporte a fim de garantir a punição a Manchester City que foi imposta ao clube por conta de irregularidades com o fair play financeiro no outro lado da moeda após a punição em fevereiro os sínteses entraram com o recurso junto à corte para tentar reverter a punição entretanto devido a pandemia que está assolando o esporte mundial toda a atenção dos órgãos responsáveis estão voltadas a solucionarem o problema com o Covid-19 ou seja está tudo parado mas é bem verdade que esta movimentação dos clubes promete agitar as coisas pelo lado do melhor futebol do mundo não é mesmo meus amigos Gabriel Max e Icaro Dias e essas foram as informações da Premier League com o Alan Martins futebol na veia e rádio poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção é Alan o negócio vai ser ficar de olho mesmo no mercado da bola para ver o que vai acontecer e por enquanto continua a bola parada por lá Icaro Icaro olha Gabriel cortou o retorno aqui repete por favor não é que eu estava comentando sobre agora a gente vai ter que ficar mais atento ainda sobre o mercado da bola principalmente lá pelo lado da Inglaterra já que temos bola parada por lá e vamos ter uma reunião agora no dia 3 de abril mas é bem provável que esse tempo se estenda ainda mais não tem como voltar nesse início de abril é provável que a bola volte a rolar somente no final de maio começo de junho eu concordo com essa data que o Alan falou no boletim dele dia 3 de junho porque já vai ter passado um período de dois meses para a Inglaterra saber mais ou menos qual vai ser o termômetro se tem condições ou não de se realizarem as partidas aí vai dar para pensar em futebol de novo Inglaterra demorou muito para parar tudo o primeiro-ministro não estava levando com tanta seriedade a história do combate ao Covid-19 só que agora ele mudou de ideia Inglaterra se fechando para ter um combate maior sobre a proliferação da pandemia sobre a liga se a liga voltar em junho vai atrapalhar as férias do jogador porque a gente sabe que a Premier League começa a voltar em setembro eles tem em torno de dois a três meses de férias eles vão sentir mais ou menos como se fosse o calendário brasileiro que você só tem um mês de férias depois volta a jogar bola e sobre o Caz está certíssimo todos os times aqui os décimos colocados é certo o Manchester City entrarem com uma carta personando o Caz para manter a punição porque se não Gabriel derruba o Fireplay financeiro porque o Manchester City ele precisa servir como exemplo de que o Fireplay financeiro tem que ser seguido à risca senão não adianta você colocar essa cláusula para tentar equilibrar o futebol ou então você cria uma outra liga onde você só vai colocar vai se gastar milhões e só terão os melhores os melhores os melhores jogadores é bom ter pelo menos um controle porque senão fica como está acontecendo lá na França só o Paris Saint-Germain acaba brigando pelo título nacional é exatamente é como se você fosse montar você que joga muito bem o FIFA 2020 é como se você montasse uma big seleção num campeonato que só tem jogadores com nível mediano para baixo então não tem como é bem complexa essa situação e a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos também com relação ao Fairplay financeiro e se efetivamente serão punidos mesmo o pessoal lá do Manchester City esperamos que haja nessa punição para que isso sirva de exemplo né Icaro exatamente Gabriel tem que servir como exemplo exemplo mesmo porque muitas equipes acabam tentando utilizar mecanismos para escapar do Fairplay financeiro só que a gente está num outro mundo está numa outra realidade você não pode investir mais do que você tem outra até no próprio boletim que o Alain estava citando tem clubes que estão tendo dificuldades para pagar seus jogadores estão tendo dificuldades para pagar os funcionários do clube porque sem campeonato sem receita sem receita você não paga o jogador e não paga o funcionário também né exatamente então é tudo já era através de uma máquina é isso aí a gente vai então esperar para ver o que vai acontecer nessa situação beleza e agora a gente vai mudar de ares mais uma vez vamos agora para a Ásia vamos agora pegar o nosso avião da Polia Esportiva vamos com o Leonardo Abraão para falar sobre o futebol chinês é o futebol chinês que mantém mantém-se parado pelo menos por enquanto já está começando a melhorar a situação lá na China aos pouquinhos as coisas estão começando a ser controladas por lá e a gente ouve então esse resumo da semana pela China com o Leonardo Abraão mesmo com algumas cidades chinesas voltando à normalidade inclusive a capital Pequim a China ainda registra novos casos do Covid-19 nessa última quarta-feira dia 25 a China anunciou 47 novos casos de Covid-19 todos eles importados ou seja vindos de outros países em mesmo comunicado as autoridades dizem que nas últimas 24 horas morreram mais quatro pessoas totalizando o número de mortes em 3.281 vítimas a cidade de Wuhan capital de Hubei epicentro da pandemia do coronavírus voltou a não registrar casos de contágio local informou a comissão de saúde chinesa na cidade onde tudo começou as autoridades já reduziram o risco do nível epidêmico de alto para médio em meio a tudo isso algumas equipes da superliga chinesa já voltaram aos treinamentos os estrangeiros das equipes estão voltando aos poucos para a China um exemplo é o Shandong Nen que já começou as atividades e dois estrangeiros já retornaram ao país mais populoso do mundo sendo eles o brasileiro Moisés e o belga Felaine um detalhe Felaine foi diagnosticado com Covid-19 o comitê municipal de saúde de Jinan cidade do Shandong Nen trouxe o novo caso importado já que Felaine passou por alguns outros países desde que o Shandong Nen entrou de férias antes de regressar à China no último dia 19 de março ele chegou de Singapura já no dia 20 pegou um táxi do aeroporto de Pudong e foi até uma estação de trem e pegou um trem até Jinan já no dia 21 do 3 no primeiro dia de quarentena foi diagnosticado com Covid-19 outro caso que gerou bastante repercussão é de um jogador chinês mas que não atua na Superliga Chinesa e muito menos na China trata-se do melhor jogador chinês em atividade Wu Lei atacante do Espanhol de Barcelona a informação foi dada pelo jornal Esporte e depois foi confirmada pelo próprio jogador e também pela Federação Chinesa de Futebol que diz que o mesmo apresenta melhoras e boa evolução nos sintomas no último dia 24 em entrevista a El Partidazo de Coupe o treinador italiano do Guangzhou Evergrande Fabio Cannavaro trouxe algumas novidades sobre o que vem acontecendo em Guangzhou o treinador campeão da Superliga do ano passado disse que a vida em Guangzhou aos poucos volta ao normal e também o ex-zagueiro disse que o mais importante neste momento é ficar em casa além disso o mesmo disse que sua quarentena pessoal acaba em dois dias que o Guangzhou Evergrande retorna aos treinos no próximo dia 30 na próxima segunda-feira e que aguarda apenas o retorno dos jogadores brasileiros do elenco uma novidade em relação ao mercado da bola o nigeriano Obafemi Martins foi flagrado em um aeroporto de Xangai e tudo indica que ele será novo reforço do Xangai Xinhua equipe na qual defendeu entre 2016 e 2018 para o lugar de Odion Igalo atualmente jogador do Manchester United essas foram as informações do futebol chinês eu sou Leonardo Brown para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção está aí as informações do futebol chinês com Leonardo Abraão falando sobre essa tentativa já de volta à normalidade lá pelos lados da China que aos poucos vai registrando cada vez menos casos e a na maioria desses desses casos a parte tem sido do pessoal que vem de fora do país então traz uma certa tranquilidade já para o pessoal na China que começa então a trabalhar começa a sair de casa um pouquinho mais mas mesmo assim o quanto puder mantenha-se em casa pelo menos ainda nesse período que resta então a partir de segunda-feira já teremos times voltando ao trabalho já Icaro Dias é o Banzo Evergrande já voltando na segunda-feira equipe treinada por Fábio Cannavaro a China que ficou quatro meses se a gente for contar sem futebol pegando acho que do boletim de final de ano foi mais ou menos isso que foi o último jogo lá na China jogo oficial e mesmo com essa volta é claro que com muita calma os jogadores ainda mantendo distância as coisas ainda voltando bem devagarzinho não dá para já voltar com vínculo galera se abraçar galera já se aproximar tem que se manter essa calma ainda exatamente sem abraços sem beijinhos sem carinho sem nada olhou abaixou a cabeça muito obrigado e passar bem e a China ela está com medo como se fosse uma segunda onda referente à pandemia por isso que ela abaixou de alto para médio porque alguns lugares já estão voltando até a vida normal como era antigamente segundo o próprio Leonardo Abraão se tornou seu boletim e agora é tomar cuidado para não crescer de novo essa pandemia na China lembrando que a China é o país mais populoso do globo é isso aí a gente aguarda então as informações na próxima semana para ver se mais times estarão voltando também aos trabalhos então a gente aguarda um pouquinho mais bom vamos mudar de assunto vamos agora pegar o nosso avião vamos agora para o Japão vamos agora falar de futebol japonês com o Lucas Villela o nosso repórter que traz as informações da J-League como essa semana tem rolado por lá o Japão que apesar de estar próximo a China não teve tantos casos como nesse país que também está pela Ásia e vai voltando também aos pouquinhos a sua vida normal então já já teremos também bola rolando por lá e o Lucas Villela traz as informações dessa última semana um resumo da J-League e o campeonato japonês Konnichiwa Yudin Icaro Dias Gabriel Max a todos que estão nos ouvindo no boletim japonês desta semana vamos trazer as últimas informações sobre o adiamento das Olimpíadas para 2021 por conta da pandemia do coronavírus nesta última terça-feira 24 o COI Comitê Olímpico Internacional adiou oficialmente as Olimpíadas de Tóquio para o ano de 2021 mas ainda não tem uma nova data definida para o começo dos jogos mas que seria no máximo até o verão do ano que vem porém mesmo com o adiamento o nome permanecerá o mesmo Tóquio 2020 a notícia foi dada após uma teleconferência entre o presidente do COI e o primeiro ministro do Japão Shinzo Abe para garantir a proteção dos atletas e dos demais profissionais que estariam nas competições comitês de vários países já estavam pedindo adiamento dos jogos alegando que os atletas não chegariam 100% na história as Olimpíadas só foram canceladas por duas guerras mundiais a primeira foi em 1916 em Berlim na Alemanha no Japão em 1940 e Londres em 1944 essa vai ser a primeira vez que adiou uma Olimpíada por conta de uma pandemia o Covid-19 já registrou mais de 425 mil casos e mais de 18 mil mortes ao redor do mundo de acordo com a WADA a agência mundial anti-doping informa que se a suspensão de atletas que estariam suspensos este ano acabarem a tempo de disputar vagas no pré-olímpico poderão disputar as Olimpíadas ano que vem com o diamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio em razão da pandemia do coronavírus a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional estudam uma possível permissão para que atletas que completarem 24 anos em 2021 possam participar das Olimpíadas na economia o jornal japonês especializado no assunto Nikkei fala que o Japão pode ter um custo adicional de 2,7 bilhões de dólares cerca de 13 bilhões de reais este foi o boletim japonês desta semana eu sou Lucas Villela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportivo aqui o futebol corre com mais emoção é o prejuízo é grande mas não tem jeito a melhor decisão a gente deixando até um pouquinho de lado o futebol mas voltando agora os nossos olhos para as Olimpíadas é deixar para 2021 para que os atletas eles possam terminar o seu preparo e para que as competições pré-olímpicas também possam rolar né Icaro é não tem como né Gabriel você pegar e ter as Olimpíadas se o atleta está preparado é o momento máximo para qualquer atleta e é o que a gente estava até falando se lá no Japão as coisas estão começando já a ter uma uma queda nesse número em outros países o crescimento da doença ainda é vertiginoso né então o melhor a se fazer é esperar realmente para que ninguém saia prejudicado exatamente o Japão está tendo uma rotina normal do seu dia a dia todo mundo está saindo mas tomando todos os cuidados possíveis né possíveis e inimagináveis para esse momento só que por outro lado você não pode expor o mundo todo a contaminar o Japão entendo que daqui a pouco também volte a ter a segunda rodada a terceira rodada da J League mas todo cuidado é pouco em relação à vida do ser humano independente da ocasião a gente sabe que iria muita gente para o Japão para acompanhar o evento então a chance de virar a segunda onda de fato do Covid-19 seria muito maior e sobre o Viola ter falado sobre a terceira vez que os Jogos Olímpicos são cancelados as três devido a guerras vale ressaltar que a Alemanha demorou 20 anos para ter uma Olimpíada ocorreu a guerra a primeira grande guerra entre 14 a 18 depois só tem os Jogos de 36 que para o mundo era melhor não ter tido os Jogos de 36 também que tem o melhor documentário de Olimpíadas se chama Olimpia que foi justamente dos Jogos de Berlim mas depois que a guerra gerou o mundo foi algo complicado daqueles Jogos Olímpicos e teremos Jogos em 40 em Tóquio mas devido a segunda grande guerra os Jogos só foram realizados em 64 ou seja depois de 24 anos o Japão também estava completamente devastado e a Inglaterra só foi conseguiu sediar em 48 porque não sofreu tantos ataques na segunda guerra mundial não prejudicando tanto centros de treinamento estádios complexos olímpicos enfim por isso que a Inglaterra conseguiu aí realizar num curto passo de tempo só contar um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos lembrando que graças a Deus a gente vai ter as Olimpíadas só que no ano que vem é isso aí a gente segue então com as notícias a gente vai esperando o que vai acontecer nessas próximas semanas também sobre o Comitê Olímpico e também sobre a JN beleza? a gente vai agora para um rápido intervalo aqui a gente vai fazer uma breve pausa no nosso programa e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva onde o futebol corre com muito mais emoção aguarde você está ouvindo Futebol na Veia Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do meu do seu do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva 31ª edição e a gente vai pegar o nosso avião já de bate pronto e vamos agora conversar com o Luciano Massi falar sobre futebol uruguaio falar sobre a história da Celeste se você conhece a história da Celeste uruguaia vamos ouvir um pouquinho mais a gente está falando claro que a gente vai falar sobre coronavírus também mas é bom a gente conhecer um pouquinho da história também então vamos com o Luciano Massi com o futebol uruguaio que você ouve agora aqui na Poliesportiva e a bola parou de rolar na terra da Celeste Olímpica mas afinal você sabe o porquê da seleção uruguaia ter esse apelido de Celeste Olímpica? em 1924 o Uruguai fez história ao conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris se tornando a primeira seleção não europeia a triunfar na modalidade quatro anos depois nos jogos de Amsterdã a Celeste novamente subiu no lugar mais alto do pódio ao bater a seleção argentina na decisão em virtude dessas atuações o Uruguai foi escolhido como a sede da primeira Copa do Mundo realizada em 1930 bom começando nosso tradicional giro pelo País Cito vamos falar sobre o novo coronavírus assim como todo o mundo o Uruguai também está sofrendo as consequências da Covid-19 e o futebol não é exceção afinal a primeira divisão e todas as divisões inferiores foram canceladas por tempo indeterminado mesmo com a pausa alguns times seguiram com os treinamentos coletivos mas essas atividades foram proibidas segundo o decreto do presidente Luiz Lacagie Paul todos os residentes do país devem permanecer em suas casas e só devem sair em casos emergenciais desse modo os atletas estão resguardados em suas residências mas se engana quem pensa que eles estão de férias os times estão enviando treinamentos para seus jogadores se exercitarem em casa outra medida adotada essa pelo Penharol foi ceder o Palácio Gaston Guelfi sede social do clube para abrigar pessoas com 60 anos ou mais o comunicado oficial divulgado pelos carboneiros diz que o local poderá acolher no máximo 50 pessoas e nos próximos dias serão instalados chuveiros banheiros químicos e camas antes de encerrar o boletim vamos sair do roteiro afinal também precisamos de um pouco de humor em meio a esse momento delicado nada melhor do que trazer um personagem icônico do futebol de rua o senhor Alberto Kesman o áudio a seguir traz as mil maneiras de pronunciar Chisco no fim do áudio o jogador espanhol que atua pelo Penharol respondeu com bom humor e ensinou o Kesman a pronunciar corretamente o seu nome hola a todos que tal soy Chisco el español Chisco Martínez coloca el cebolla pie del cebolla corre Chisco Chisco perdió la pelota avanza Peniti dio para Chisco Chisco coloca Peniti Peniti para Chisco Chisco devolvió para Peniti ahora ataca Peñalol por Rojas Rojas para Chisco el Jiménez le dio para el cebolla soy Chisco español Chisco corre Chisco para Chisco para Chisco Chisco devolvió para Chisco que tal soy Chisco no hay que confundir que pasa Alberto como va aquí Chisco Chisco no ninguna de las otras 50 maneras de las que pronunciaste mi nombre esas foram as informações do campeonato uruguaio Luciano Massi para futebol na veia e rádio poliesportiva aqui o futebol corre com muito mais emoção sensacional que figura esse Alberto Kesman com dificuldades para pronunciar o Chisco que a gente fala Chisco mas tem uma pronúncia um pouquinho diferente e o Alberto Kesman também se atropelando nas palavras acabou se complicando e o próprio Chisco foi lá e de uma forma muito bem humorada o corrigiu e também muito legal essa informação porque a Celeste Olímpica já sabemos então que é muito por conta dessas conquistas lá no comecinho antes da Copa de 30 ainda acontecer lá no Uruguai já havia comemorado já o título nas Olimpíadas o time uruguaio muito legal e muito divertido também esse boletim do Luciano Massi agregando ainda mais né Icaro Dias você citando essa parte da Celeste Olímpica de 24 até de 28 ela é 28 vencendo a Argentina e em 30 também vencendo a Argentina além de ser tem essa rivalidade por ser vizinhos divididos pelo Rio da Prata então muito legal o Luciano abordando esse ponto da Celeste Olímpica tanto que o Uruguai se denomina como tetracampeão mundial porque naquela época não havia Copa do Mundo FIFA então os títulos que constavam como títulos mundiais seria a conquista da Olimpíada então tem isso dá um rolo é que nem alguns times que colocam títulos que não estão muito no contexto mas o Uruguai tanto que ele coloca as quatro estrelas no seu escudo e merece por toda a trajetória quem conhece muito sobre o futebol uruguai sabe o quanto foi importante essas duas conquistas do Uruguai para a formação da primeira Copa do Mundo FIFA e pegando a parte que o Luciano aborda no seu boletim do presidente do Uruguai tem que intervir nas práticas esportivas porque os clubes queriam colocar os seus jogadores para ter inata correto o presidente do Uruguai precisou dar esse puxão de orelha nos clubes para eles terem um pouco mais de bom senso em relação ao caos que está ocorrendo no mundo afora em relação ao covid-19 e sobre essa parte do Kesman cara o Kesman é o nosso personagem número um no nosso programa Futebol na Veia com toda a certeza e não se chama Xisco é Tisco é a pronúncia é Tisco é Tisco e ele se enrolando todo né na transmissão é o X para ele é formato de T às vezes o próprio Kesman pode ter essa dificuldade com o idioma às vezes até nós mesmo que trabalhamos em transmissão internacional você mais do que eu você cobre tanto a Copa Libertadores como a Copa Sul-Americana a gente tem essa dificuldade com as pronúncias em espanhol imagina o Kesman que é o Uruguai e a gente tem as dificuldades porque assim no Uruguai se fala um castelhano de uma forma na Argentina já se fala de uma outra forma no México de outra temos o espanhol que é digamos a linguagem um pouco mais pura digamos assim mas as variações do idioma espanhol são diversas né é então tem toda essa essa parte de de pronúncia que acaba atrapalhando o que a gente fala dos dois L's né em um que a gente tem o Pedro Ferri que fala do Marcelo Gachardo que na Argentina se pronuncia dessa forma já temos outros países que pronunciam Galhardo como se tivesse LH né é exatamente ou Gajardo né também né como se fosse um J ali no lugar então é acaba tendo esse essas diferenciações né conforme os países vão mudando a forma de se falar também é outra é mas o nosso lado ficou Tisco e não se fala mais isso é então já vamos deixar bem claro que é Tisco é porque se o senhor não sabe acho que é meu poder ouvinte não mas esse programa também é ouvido na Espanha ah que beleza aí é bom demais hein segundo o Anchor esse programa está sendo reproduzido na Espanha não sei aonde mas quem da Espanha que está ouvindo um grande abraço e felicitações um saludo então vamos mandar um saludo para nossos companheiros também da Espanha sim sim que maravilha a gente está ficando poliglota demais que beleza ficando demais esse programa quase um ano de futebol na vinha poliesportiva e cada programa uma história diferente é isso aí a gente vai agora pegar o nosso avião mudando de assunto mais uma vez no nosso programa vamos agora a gente falou do Pedro Ferri e é ele quem vem aí a gente vai agora falar sobre o futebol argentino e ele está munido de informações durante essa semana o que aconteceu lá na Argentina também temos casos do Covid-19 você acompanha agora então esse resumo com o Pedro Ferri o futebol argentino segue parado para auxiliar no combate ao novo coronavírus até o momento em que faço essa gravação às 15 horas e 8 minutos de quarta-feira 25 8 mortes e 387 casos foram confirmados na Argentina desses infectados segundo dados oficiais do governo 40,9% são mulheres e 59,1% são homens diante do expressivo crescimento na propagação do vírus Boca Juniors Hiber Plate Racing e San Lorenzo se adiantaram e na última sexta-feira colocaram suas respectivas estruturas à disposição das autoridades de saúde em seguida foram acompanhados por New Oswald Boys Rosário Central e Banfield vale lembrar que neste dia o presidente do país Alberto Fernandes decretou isolamento preventivo e obrigatório da população até o dia 31 de março como medida de precaução nenhum atleta profissional que atua na Argentina foi diagnosticado com o Covid-19 mas Ezequiel Garay zagueiro do Valência Herman Pesela defensor da Fiorentina e Paulo Dybala atacante da Juventus testaram positivo para o vírus Dybala aliás havia desmentido por meio de seu Twitter na semana passada um rumor de que estaria infectado mas no último sábado o Camisa 10 através de seu Instagram confirmou que assim como os exames dele os de sua namorada Oriana Sabatina deram positivo em meio a esse cenário o jornal Catalão Esporte informou que o Boca tem interesse na contratação de Edson Cavani o atacante uruguaio possui contrato com o PSG somente até o dia 30 de junho deste ano ou seja já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe mas a publicação deixa claro que Cavani ainda tem mercado na Europa além de colocar Guido Carrichel do Leganês e Jonathan Caleri do Espanhol como alternativas para o clube chinês que contará certamente com o retorno do meio campista Gonçalo Marrone na metade do ano visto que a Sampdoria já comunicou o Boca que não irá exercer a cláusula de compra do jogador fixada em 12 milhões de dólares essas foram as informações do futebol na Argentina eu sou o Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia aqui o futebol corre com mais emoção fiquem em casa e sigam as orientações pessoal tchau tá aí esse foi o Pedro Ferri inclusive dando essa ajudinha essa dica para a gente muito legal e a gente acompanhando o mercado da bola o Jonathan Caleri é levantado em todas as janelas a gente está sempre ouvindo falar em Jonathan Caleri o Icaro Dias Gabriel a janela vai ferver essa janela de vídeo temporada para nós brasileiros final de temporada para os europeus Boca querendo Cavani mas acho que vai acabar acordando com o Caleri os dois tem a letra C para fazer aqueles trocadilhos interessantes mas acho que o Caleri vai voltar para o Boca o Caleri que tem uma identificação muito grande com a equipe chinesa tipo o grande ídolo dele é Carlito Tevez e também acho que bem provável esse retorno do Caleri à Lava Bombonera e parabenizar os clubes argentinos por cederem os seus campos de treinamento os seus estádios para formar hospitais de campana para ajudar no combate com o Covid-19 atitude muito legal aqui no Brasil também tivemos o Corinthians cedendo a área na Corinthians o São Paulo cedendo o Coti acho que o complexo do Morumbi também isso mesmo o a prefeitura de São Paulo com o governo com a ajuda do governo do estado e com o apoio do Hospital Albert Einstein construindo alguns leitos hospitalares dentro do estádio do Pacaembu então para a gente poder utilizar esses espaços esses centros esportivos para um bem maior a gente precisava tanto de hospitais para um dia chegar a essa calamidade infelizmente acabamos investindo em 12 sedes de 8 que eram necessárias para a Copa do Mundo FIFA 2014 É verdade e seria um bom momento até que para que se no caso o governo federal pudesse pensar um pouquinho mais de usar todos esses estádios para a gente ter esse controle dos casos de coronavírus para poder usar um pouquinho mais que tem alguns estádios por aí que nem sequer são usados né Icaro? É, tem muito elefante branco aí né Gabriel tudo bem que não temos o aumento tão grande assim do Covid-19 em outras partes do país né está mais centralizado na parte do litoral né como se você pegar de São Paulo Santa Catarina É verdade mas o sul do Brasil tem sofrido mais não daria tanto para você investir tipo Pará Marina da Amazônia Pará Arena Cuiabá que não tem retorno nenhum Garrincha Brasília tem um nível muito alto não poderia ser utilizado o estádio Mané Garrincha para essa finalidade enfim mas vamos ver né o que os próximos capítulos dessa novela Covid-19 É isso aí essa temporada que está sendo longa principalmente para quem está guardando se guardando se resguardando nessa quarentena e a gente vai agora mudar de áreas mais uma vez vamos agora falar sobre futebol mexicano vamos agora com Márcio Reis ele que já apareceu aqui no futebol francês agora volta com o tequilão da semana fazendo o apanhado geral do que aconteceu nessa última semana pela terra do sombreiro vamos agora com ele Márcio Reis Habla Gabriel Max Eclorias espero que estesse cuidando a lavar-se a minha nas manos usar gel de álcool e duchar-se no México temos mais de mil suspeitas 400 casos confirmados e passamos de 5 mortes lembrando que esses números são aproximados e não exatos pois ocorre alteração a cada minuto infelizmente o vírus está concentrado em 4 cidades Nuevo León Jalisco Estado do México e Cidade do México enquanto a bola rola o América busca reforço no mercado mas nesse caso específico está querendo algo mais a situação é a seguinte o América tem vínculo com o ecatoriano Renato Ibarra de 29 anos que chegou a ser preso por alguns dias no México após cometer o crime de feminicídio contra sua esposa grávida de 10 semanas Lucela Stefania Tchala o jogador foi solto após pagar fiança mas mesmo antes da pandemia do Covid-19 estava afastado do elenco os torcedores do América mostraram sua insatisfação fazendo algumas notas de repúdio a permanência do jogador no time porém o catoriano tem contrato com a equipe azul crema até 2023 e para os Eagles não sofrerem tanto prejuízo nas últimas semanas começou a se estudar a possibilidade de negociar o jogador o América busca trocar Ibarra pelo meio atacante uruguaio Léo Fernandes de 21 anos que pertence ao Tigres mas está emprestado ao Toluca e financeiramente falando parece ser um bom negócio o valor de mercado de Ibarra está estipulado em 5 milhões de dólares o Léo Fernandes é de 1 milhão de euros mas nesse caso não se trata somente de dinheiro existe uma responsabilidade social e é exatamente isso que pode vir a emperrar a negociação e outra notícia triste na última quarta-feira 25 de março morreu o lendário Inácio Trelles Campos também conhecido como Dom Nátio Trelles aos 103 anos de idade devido a um ataque cardíaco Trelles começou sua carreira como jogador profissional aos 16 anos atuando pelo Necaxa onde ficou por 11 temporadas depois foi para a América na primeira passagem de 1943 a 1945 Monterrey Chicago Vikings e voltou para a América em 1948 encerrando sua carreira em 1949 aos 33 anos somando aí 17 anos como jogador profissional e 3 títulos mas foi como treinador que ele alcançou a glória na carreira obtendo trunfos com os Zapatec Marte Toluca e Cruz Azul somando 16 títulos além é claro ser o primeiro treinador a levar a L3 a seleção mexicana a primeira vitória em Copa do Mundo e ela ocorreu em 7 de junho de 1962 no estádio Salsalito em Vinha del Mar no Chile contra a extinta tchecoslováquia por 3 a 1 com gols de Vaclav Masek para os tchecos Isidoro Dias Alfredo de Aglia e Hector Hernandes para os mexicanos antes da Copa do Mundo do Chile o México jogou 4 copas em 11 jogos teve 10 derrotas e 1 empate Trelles foi o técnico que ficou mais vezes também à frente dos aztecas foram 106 jogos ele também esteve nas Copas do Mundo de 1958 na Suécia e 1966 na Inglaterra onde os mexicanos conseguiram 2 empates e 1 derrota ele se aposentou em 1990 obtendo 40 anos como treinador ao todo Nacho Trelles teve 57 anos dedicados ao futebol em 2017 ele recebeu o Ballon d'Or quando a cerimônia foi realizada para reconhecer o melhor do futebol mexicano em Los Angeles nos Estados Unidos e hoje nós vamos encerrar de uma maneira diferente deixaremos as palavras de Nacho Trelles como assinatura até semana que vem aqui no Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva grande homenagem ao Nacho Trelles que se foi nesse último dia 24 de março os nossos pesares a família mas fica o grandissíssimo legado que ele deixou para o futebol Ícaro Ícaro? Oi Gabriel é que eu fiquei meio emocionado com o final que o Márcio colocou sobre o Nacho Trelles uma grande lenda do futebol mexicano um cara excepcional por todas as conquistas que ele teve 103 anos de vida ele que levou chegou a disputar três Copas do Mundo com a L3 conseguindo a primeira vitória do México em Copas do Mundo em 62 contra a equipe da Tchecoslováquia vencendo o jogo por 3x1 gols marcados por Dias Del Aguila e Hector Fernandes naquele grupo tinha também a Espanha um jogo que o México perdeu no finalzinho por 1x0 e quando jogou contra o Brasil acabou perdendo por 2x0 gols marcados por Zagallo e Pelé aliás foi esse o único jogo que o Pelé marcou gols na Copa de 62 lembrando que aquele grupo esse grupo da Copa de 62 a final foi justamente Brasil contra a Tchecoslováquia então a vida do México naquela Copa do Mundo não foi nada fácil mas o Nath Otrelles tem uma história gigantesca com a L3 então meus sentimentos a toda a família e ao futebol mexicano e sobre o caso do Renato Ibarra eu prefiro nem discutir essa parte de feminicídio porque pra mim o cara teria que estar preso e não sair da cadeia por um bom tempo um bom tempo mesmo porque bater na esposa que tá grávida pra mim isso pra mim seria pena de morte eu sei que outras pessoas tem outras ideias por causa de direitos humanos enfim mas eu acho absurdo você bater principalmente ela estando grávida do seu filho então imagina o trauma que essa mãe vai ter o possível trauma que essa criança terá no futuro é verdade é uma situação muito complicada e a gente fica no aguardo claro que o time não vai querer perder dinheiro com relação a isso é uma pena que pense dessa forma mas por mim já rescindiria esse contrato por mais que tivesse prejuízo acho que o mais interessante a se fazer seria desligar realmente o jogador mas enfim a gente aguarda o que vai acontecer ainda com esse jogador e a gente vai agora pegar o nosso avião da poliesportiva e vamos por fim chegar a MLS é vamos agora falar sobre o campeonato estadunidense que também está com a bola parada por lá e a gente vai ter esse apanhado geral Carlos Vinícius traz esse resumo e já estão rolando alguns papos já sobre uma possível volta do futebol mas ainda vai demorar ainda um bocadinho ainda mais que os casos lá nos Estados Unidos tem aumentado cada vez mais e tem preocupado as autoridades dos Estados Unidos então vamos agora com Carlos Vinícius com seu boletim sobre a MLS o presidente da Major League Soccer Dom Gardner garante a MLS terá todos os seus jogos nesse ano de 2020 afirmando que se possível a MLS Cup que é a fase final da liga será disputada no último mês do ano seguindo na mesma barca os treinos das equipes já foram adiados se esperava que voltasse já na próxima sexta-feira dia 27 mas com a crescente do vírus em solo estadunidense voltarão no dia 3 de abril pelo menos é o que diz a liga uma semana depois creio que não irá diminuir os casos então vão adiar de novo com certeza e quanto dentro das quatro linhas espera-se que a bola volte a rolar na MLS no dia 10 de maio e como campanha na prevenção do Covid-19 o Atlanta United alterou seu escudo colocando uma casa no centro ilustrando a necessidade de se manter em casa nesses tempos do mesmo modo o Inter Miami também alterou afastando as duas garças do seu logo assim mostrando o afastamento para evitar o contágio outras consequências do coronavírus foi a demissão em massa dos funcionários do Minnesota United o clube afirmou abre aspas sabemos o grande impacto que isso tem sobre as operações diárias do Minnesota portanto vamos aguardar a temporada recomeçar fecha aspas mudando de assunto o jornal AS fez uma lista de 10 nomes que ficarão disponíveis em junho para a possível contabilização dos times da MLS a matéria reúne nomes que já foram especulados na liga como por exemplo Pedro Giroud do Chelsea Cavani do PSG e David Silva do Manchester City outros 6 nomes ainda não tiveram especulações são eles os brasileiros William e Thiago Silva o inglês Lallana o francês Gurzawa e o campeão mundial alemão Mario Götze essas foram as últimas na terra do Tio Sam eu sou Carlos Vinicius para o Futebol na Veia e Pólia Esportiva aqui o futebol corre com mais emoção é devemos ter esse prolongamento dessa pausa ainda no futebol ainda dos Estados Unidos mas o presidente da MLS está querendo fazer todos os jogos ainda neste ano de 2020 Icaro Dias é dá pra realizar ainda né Gabriel o que você precisa ver é como que ficará o campo porque se a gente for analisar bem teremos a NFL começando em setembro então teria que ver como que vai comportar o calendário de jogos da NFL com os jogos da MLS porque são muitos jogos da MLS você teria que acelerar esse calendário mas acredito que ter pra cumprir toda a carga né de jogos talvez teremos dois jogos a semana um calendário um pouco mais apertado mas acredito que vai rolar tudo numa boa sobre os jogadores né que podem estar disponíveis para a MLS é concordo que o Cavani cairia bem no Inter Miami assim como o Davi Silva o próprio Mario Gutz né como o próprio 7x1 chama o Gutz 19 seria um bom nome um bom nome para algum time da MLS e para fechar sobre o mercado americano né o geral pegando o continente americano de uma maneira com geral o Luciano Massa acabou de publicar uma matéria no site do Futebol na Veia falando que o Penharol vai ceder os seus ginásios para abrigar as pessoas no Uruguai legal hein diferente com o combate do Covid-19 legal essa iniciativa do pessoal do Penharol hein muito bacana mesmo né porque a gente elogiou bastante a Argentina até mesmo alguns clubes aqui do Brasil e agora o Penharol começando a também seguir esse mesmo exemplo show de bola e a gente vai chegando ao final dessa edição do nosso Futebol na Veia Icaro Dias por favor suas considerações finais muito obrigado Gabriel muito obrigado ao polio ouvinte acompanhe sempre as matérias no site do Futebol na Veia relacionado aos clubes tudo o que está acontecendo sobre o Covid-19 no meio do futebol assim como no site da Rádio Polo Esportivo em relação a tudo o que está acontecendo com a Superliga de Rôlei masculina que pode rolar ou não o NBB que está em dúvida se vai voltar até a sua programação normal enfim todas as informações que você encontra lá peço que vocês se esforçarem de casa saem uma extrema necessidade para ir ao mercado ou farmácia enfim para evitar não ter esse contágio ou aglomerações todo cuidado é pouco a gente vive uma guerra biológica onde a gente não consegue ver o inimigo e acima de tudo zelem por vocês e pelas suas famílias porque o vírus é complicado como a gente citou no segundo bloco a pessoa pode se fica internada às vezes fica até três semanas no respiratório dentro de uma UTI não podendo ter contato com ninguém apenas com o corpo médico então fica a dica porque às vezes tem muitas pessoas que acabam saindo vimos aqui em São Paulo que rolou até pancadão até baile funk de final de semana para vocês terem ideia que é uma coisa séria gente o covid-19 é uma coisa séria e você tem que tomar muito cuidado não é apenas um resfriado mas um resfriado uma gripe como as bactérias de gripe trazem problemas para a gente só que essa daí é uma que vem pesada então todo cuidado é pouco e evite contato entre os mais próximos você que tem namorada namorada está sentindo saudade você que está sentindo saudade de abraçar sua mãe seus avós mas tomem cuidado porque pegar esse vírus aí não é nada fácil é isso aí muito obrigado a você então Ícaro Dias reforço o pedido que foi feito pelo Ícaro se puder fique em casa o máximo que você puder se precisar sair só por necessidade mesmo para comprar alguma coisa que você precisa de alimentação ou remédio evite de sair de casa acompanhe o nosso programa tenha as atividades que você conseguir fazer dentro da sua casa quanto mais você puder ficar é melhor tá bom então exercícios físicos passem em casa trabalhar trabalhar de casa diversão só em casa e evite o contato direto com as pessoas nesse momento tão complicado que nós estamos passando que é sobre esse coronavírus para que a gente possa minimizar cada vez mais esses casos para que aqui no Brasil a letalidade seja menor e os casos acabem sendo dizimados que esses casos não existam mais aqui no Brasil e possam sumir o quanto antes para que a nossa vida possa voltar ao normal beleza meu muito obrigado eu sou o Gabriel Marques apresentei esse programa mais uma vez a todos vocês próxima semana estaremos de volta aqui com o Futebol na Veia se Deus quiser e ele há de querer e eu deixo um grande abraço a todos vocês que tem acompanhado o nosso trabalho e sigam as nossas redes sociais tanto do Futebol na Veia quanto da Rádio Poliesportiva Futebol na Veia temos o nosso site www.futebolnaveia.com.br no Instagram futebolnaveia.br e no Twitter arroba fnvbr beleza? e se você for seguir a Rádio Poliesportiva para acompanhar sobre todos os esportes www.radiopoliesportiva.com.br e as nossas redes sociais no Instagram arroba Rádio Poliesportiva no Twitter arroba rpoliesportiva e claro se você for acompanhar pelo Facebook e só digita lá tanto Futebol na Veia quanto Rádio Poliesportiva que vai achar todos os nossos trabalhos por lá beleza? meu grande abraço então a todos vocês valeu até a próxima semana fui! termina agora Futebol na Veia na Poliesportiva Futebol na Veia Futebol na Veia Futebol na Veia Futebol na Veia